Júnior! Que isso, que Júnior! É isso, eu sou o Paulo Pai, você é o Paulo Filho. Sabe o que eu quero pro Dia dos Pais? Falar mais com você. Você tá muito louco, Paulo, eu não sou seu filho. Paulinho, aproveite os pacotes Bom de Papo da Vivo. Papai queria tanto ganhar um Vivo Pós pra poder falar mais com você, pagando bem pouquinho. Dá um abraço, meu filho. Todo mundo vai querer ser pai pra ganhar um Vivo no Dia dos Pais. Aproveite. Pacotes Bom de Papo. 300 minutos por R$ 69,90. E 600 minutos por R$ 109,90. Paulo Júnior!